Começando eu por destacar já, com a chancela prestigiada das edições 70, os seguintes volumes. Ensaios Escolhidos, volume 1 de Alfredo Margarido, Contextos sobre o Clonialismo, Resistência e Independência. Alfredo Margarido é sem dúvida um nome de referência do ensaísmo em Portugal, o que começou a afirmar-se nos anos 60. É um autor que vale a pena ter e ler e reler. Destaque igualmente para um livro de Benedict Anderson, também das edições 70, intitulado Comunidades Imaginadas, que são reflexões sobre a origem e a expansão do nacionalismo. Um tema que é muito marcante e importante no mundo de hoje, um mundo multipolar que tem características semelhantes na instabilidade política e militar. Há aquelas que caracterizaram o período antes da Segunda Guerra Mundial e também por isso temos que ser prudentes, cautelosos e não avançarmos no sentido errado que nos pode isolar. Destaque por último ainda das edições 70 para a Metafísica de Aristóteles, uma das obras fundamentais do grande filósofo grego, que foi professor de Alexandre o Grande, da Macedónia, e responsável pela criação da sua mudividência, da sua visão do mundo, que levou a expandir-se territorialmente com as suas tropas até à Índia, onde teve de lutar contra elefantes. Também das edições 70, destaque para um livro fundamental que se chama O Fogo da Liberdade, Salvação da Filosofia em Tempos Sombrios, período compreendido entre 1933 e 1943. É uma década de criação e de escrita filosófica, conscrita à carga de Wolfram Eilenberger. É um livro que fala da experiência de criação filosófica de mulheres como Simone de Beauvoir, Ana Arendt, Ana Arendt que morreu exilada nos Estados Unidos depois de ter deixado a Europa dominada pelo nazismo e pelo holocausto. E que foi um nome fundamental, nomeadamente com a cobertura que fez do julgamento de Adolf Eichmann. É um dos nomes fundamentais da filosofia do século XX, sobretudo com o que escreveu sobre o totalitarismo e sobre a capacidade que o homem tem de incorporar o totalitarismo e a violência política no seu trabalho político na comunidade. O ensaísta faz uma interligação inteligente e mesmo brilhante das obras das quatro filósofas que representam o amor pela liberdade e a reflexão sobre a liberdade no domínio da filosofia. Destaca ainda para um livro da Parsifal, escrito por Filomena Marona Beja, que já tem uma obra extensa no domínio da ficção e que com novelas ao vento marca o seu regresso à área da novela em que ela mostra o seu domínio da escrita e a sua capacidade de efabular, de contar histórias e de criar personagens que não esquecemos facilmente. Destaca ainda, na gradiva romance, para um livro de Kazuo Ishiguro, quando éramos irmãos. Kazuo Ishiguro é um dos mais importantes escritores japoneses contemporâneos. É uma obra que vale a pena ler. A ação desta narrativa passa-se em Londres e em Xangai, nos anos da guerra sino-japonesa, Quando éramos jovens, este livro é uma história de recordações, intriga e necessidade de regresso de uma transição difícil da infância para um mundo adulto e instável. É uma narrativa que se pode dizer, como diz o editor, magistral e cheia de suspense. É também uma reflexão muito profunda, séria e rigorosa do ponto de vista da narrativa contemporânea sobre a qualidade da memória e a possibilidade de redenção do passado. Uma narrativa fundamental de um grande escritor japonês contemporâneo. Destaca ainda das edições 70 para um livro fundamental que tem muito a ver com o debate político e ideológico contemporâneo. Chama-se Populismo e Democracia, numa altura em que a democracia está cada vez mais ameaçada e acercada pelo populismo, pelo racismo, pela xenofobia e por todos os fenómenos que partem de entidades, partidos e visões do mundo que são contrárias à liberdade de viver em democracia e de fazer alternar o exercício do poder. Destaca ainda para um livro fundamental da Grá-Diva, que é um livro de referência que convém ter presente e que nos acompanha nas leituras que fazemos, é de Jean Delorme e chama-se O Mundo Antigo, Factos e Datas. É um livro que nos ajuda a habilitar a nossa leitura de obras fundamentais e também a passagem por momentos fundamentais da história de outros séculos e milénios para ter, ler e usar como referência de outras leituras. Destaque para dois livros importantes no domínio da banda desenhada, um da Grá-Diva, O Império de Jesus a uma Igreja Imperial, de Olivier Bobinot e Pascal Manha, um livro muito bem construído do ponto de vista imagético e do ponto de vista narrativa, que vale a pena ter e ler numa altura em que alguns impérios tentam renascer, como é o caso do Russo, com o Putin e o Kremlin e outro livro de banda desenhada que vale a pena ter, ler e dar aos mais jovens para o poderem fruir. É um livro que se chama Darwin a Bordo do Beagle, que conta uma etapa fundamental da viagem essencial de Darwin que mudou a história da ciência e da visão do mundo, dos animais e da própria evolução da natureza animal e da natureza humana. e ter presente quando lemos outras obras e observamos aquilo que é a realidade mundial à nossa volta.